Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. Neste domingo, um jato soviético MiG-23 caiu nos Estados Unidos durante um show aéreo em Michigan. O acidente foi gravado por vários espectadores e os vídeos mostram o MiG-23 em uma curva à esquerda, antes que os dois tripulantes a bordo realizassem uma ejeção e o jato cai logo a seguir. Os tripulantes foram resgatados da água sem maiores ferimentos e o avião caiu em uma área residencial e milagrosamente ninguém se feriu, mas a queda causou muitos danos materiais. Esse MiG-23 era um raro exemplar de propriedade privada que pertencia ao ex-piloto de jatos A6 Intruder da Marinha dos Estados Unidos. Esse avião da era soviética com asas de geometria variável vinha participando de shows aéreos este ano e vinha chamando a atenção justamente por ser uma raridade. E curiosamente esse MiG havia se envolvido em um incidente no dia 28 de julho, quando em uma passagem baixa um pedaço do canopi caiu da aeronave. Mas por imagens divulgadas recentemente essa aeronave estava em boas condições após extensos trabalhos de restauração. Mas é um projeto complexo justamente pelo sistema de asas com geometria variável e também pelo avançado tempo de operação de mais de 50 anos. E não à toa esses jatos foram aposentados na Força Aérea Russa já no final da década de 90. Então era isso pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e quaisquer novidades a gente divulga aqui pra vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima! Tchau!